Música Toma, 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 Toma E a Lucidias Toma, 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 Toma Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além Vai se trata, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 more Eu tava de boa Cheia de histórias Agora chora Vai se trata, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 more Eu tava de boa Cheia de história Agora chora Tchau Alemente E aí O que foi? Eu tava de posso? Queimado E aí E aí E aí E aí